Oi bebês, antes de começar esse vídeo não se esquece de se inscrever no meu canal, no meu canal E ativa as notificações para receber os próximos vídeos, é isso aí bebê, venha ser um bebezinho Não, cancela não, venha ser um bebezinho Oi bebês, tudo bem galera? Bom, aqui quem fala com vocês é o bebê, e galera eu vou estar trazendo aqui mais um vídeo de como rodar o seu PUBG Mobile como 60 FPS por segundo Bom galera, primeiramente a gente vai baixar esse aplicativo aqui ó, que eu vou estar disponibilizando na descrição da video Então galera, depois de baixar, vocês vão entrar aqui nele e vão escolher o seu PUBG Mobile, no meu caso, o meu global 0.5 Depois você vem em graphics, a galera, aqui tem todos os tipos de gráfico, é o seguinte, você escolhe o seu e sucesso Ah então, coloca HDR aqui ó, roda até ganhar HDR, a gente coloca em realista aqui, se quiser também E coloca aqui na resolução do seu celular No caso meu aqui é 100, não, o meu aqui é 1280 O meu é 1280 galera, porque o meu celular tem uma tela Full HD, mas eu vou deixar aqui para dar Então a gente vem em FPS, 60 FPS, depois dá em ACCEPT galera Vocês esperam, eu acho? Ah não, não precisa esperar não Depois disso, a gente vai clicar em ruim do game Aí eu venho aqui, ruim game Galera, vai aparecer um negócio, é o seguinte, vai aparecer uma mensagem de bebezinho aqui ó Olha o que vai aparecer, desgrama, eu rotei a tela, não era para ter acontecido Eu vou estar mostrando aí para vocês o que vai acontecer galera Aí ó, vai aparecer PUBG e parou, ok? Ok? Fino por fino Depois de aparecer PUBG e parou, não fique chateado porque ele não ferrou seu PUBG nem nada Você vai ter que reiniciar o seu bebezinho do seu telefone Você reinicia seu telefone, bebe Aí depois de reiniciar seu telefone, tu vai entrar no jogo, beleza galera? Vou reiniciar meu telefone e já volto Ai bebê, já reiniciei meu celular, bebe Bebe, nem preciso falar nada que está em HDR, né? Só de olhar vocês já percebe, bebe Bom galera, uma coisa que eu percebi é que esse pub Esse negócio me deixou meu pub de inglês, mas eu não ligo, eu sou bilíngua Eu sou purigotra, I speak English, ok? Então galera, aí tá, veio aqui, vou te mostrar a solução gráfica Lembrando que o meu não aparecia o frame rate do ultra nem extreme E nem dava, só dava para ativar o rags, ok? Aqui ó galera, liberou a DR, deu para me colocar E é isso, meu celular é o Moto G5S Plus E aí bebê, pode ver que já está rodando no HDR aqui Não está, não está 60 fps Por quê? Porque meu celular não é muito bom para rodar 60 fps no HDR Não esquece disso, no HDR Mas galera, dá para jogar um pouquinho Deve estar uns 20 fps aqui Mas galera, vocês podem ver que dá para jogar Mas é o seguinte, o vídeo não acabou Vocês querem ver agora rodar em 60 fps, galera? Vai rodar no low tudo em 60 fps Agora, vocês podem colocar em HD aqui ó Quando eu colocar em HD vai ir para o low Mas vai ficar 60 fps Eita merda, o que que fizeram aqui? Galera, porque está gravando, aí fica mais ou menos assim Ó, mas pode ver que está bem melhor Vocês que tem um Moto G5 aí, vocês devem estar percebendo já a diferença Porque não roda assim no Moto G5 Ok? Ok? Ó, vou pegar até uma cara aqui ó galera Pra vocês verem ó, tá muito... Tá muito bom Ó, os caras bagunçando já Fazendo uma bagunchinha Ok? Ó, pode ver ó Sem lentidão Sem lentidão na... Na coisa Na mira Vocês podem ver que eu não sou muito bom de Snipe não Então é isso Gostaram do vídeo? Não esquece de deixar seu like Se inscrever no canal E compartilhar com seus amigos Ok? Fui, até o próximo vídeo Valeu, Anas Falou! Tchau Obrigado.